Na porta do Imas, vários funcionários que chegaram para trabalhar não puderam entrar. Simplesmente, estou assustada. Cheguei aqui para trabalhar e a porta fechada com o estante policial aqui. Nós ficamos muito surpresos. A gente não tem noção de nada do que está acontecendo. Os malotes e os presos foram levados para a sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás. Foram cinco presos, entre eles o presidente do Instituto, Sebastião Peixoto. É uma série de falcatruas que iam levar um grande prejuízo ao Imas. Mas foi descoberto há tempo e o que nós vimos no curso da investigação é que também havia participação do presidente do Imas nessas fraudes. A prisão é temporária de até cinco dias. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Imas e nas clínicas médicas ligadas aos suspeitos. Só em uma dessas clínicas de fachada, localizada no centro de Goiânia, teria um contrato de 10 milhões de reais. Constatou-se que ela não tem nenhum funcionário registrado em seu nome. O seu endereço é, na verdade, de uma outra clínica, sediada no setor marístico. A empresa de fachada é a Ugembras. O dono dela, segundo o Ministério Público, é o ex-diretor de saúde do Imas, Carlos Bahia. O contrato com a empresa começou em 2017 e iria até 2021, caso o esquema não fosse descoberto. Centrou-se a investigação inicialmente no contrato de credenciamento feito entre o Imas e a clínica chamada Ugembras. Contrato celebrado em outubro de 2017, no valor de 10 milhões de reais, com vigência de cinco anos. Das investigações que nós participamos nesses últimos anos, foi a que a gente mais sentiu o desespero, o sofrimento das vítimas. Eu acho que quase nenhuma foi ouvida sem chorar, sem virar os prantos lá no Ministério Público, lá no Garico. Porque a gente também dizia que ela já dizia que estava sofrendo um poder forte da doença e ainda teve o nome usado, tendo prejuízo psicológico também de uma negação de atendimento. Durante as investigações, o MP descobriu que Carlos Bahia e a mulher dele fizeram uma doação de cerca de 40 mil reais para a campanha política de Welton Peixoto, um dos filhos de Sebastião Peixoto. A gente apurou que o próprio Carlos Bahia e a esposa dele foram doadores da campanha eleitoral do Welton Peixoto, que é filho do Sebastião Peixoto, na campanha eleitoral para vereador em 2016. Então, isso não quer dizer necessariamente que isso foi uma troca de favores, que uma coisa está vinculada à outra, mas com certeza vai ser aprofundado nesse sentido. Os presos foram levados para a CPP e vão ser ouvidos em breve.